Música Vejo a gemela, vejo a fumaça, vejo pessoas A um dos carros, o céu, o sol, a chuva O meu informe todo mundo A mente fantasiada Você me livrou naquela tarde vazia Que me valeu o dia Você me livrou naquela tarde vazia Que me valeu o dia Música Vejo a gemela, vejo a fumaça, vejo pessoas Aos carros, o céu, o sol, a chuva O telefone todo A mente fantasiada Você me livrou naquela tarde vazia Que me valeu o dia Você me livrou naquela tarde vazia Que me valeu o dia Você me livrou naquela tarde vazia Que me valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Você me livrou naquela tarde vazia A mente fantasia A mente fantasia A mente fantasia A mente fantasia cantando me livrou naquela complain da deta Eu ganho eu mesmo antia Eu ganho eu mesmo antia Eu ganho eu mesmo antia Amém.